O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que trabalhar a céu aberto não garante direito adicional de insalubridade. Trabalhar em local insalubre é proibido por lei. A consolidação das leis do trabalho prevê isto no artigo 190. Mas quem diz o que é ou deixa de ser prejudicial para a saúde do trabalhador é o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de normas regulamentadoras. A de número 15 diz sobre atividades e operações insalubres. No anexo 3, fala sobre os limites da tolerância para exposição ao calor e os critérios que devem ser respeitados. Como? A exposição ao calor deve ser avaliada por meio de aparelho de medição específico em ambientes externos e internos. As medições devem ser efetuadas no local onde permanece o trabalhador à altura da região do corpo mais atingida. Dependendo do resultado, o regime de trabalho intermitente será definido. Uma perícia sobre insalubridade, ela deve ser feita, só pode ser feita por médicos ou engenheiros do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. Por conta da exposição excessiva ao sol em um canavial do Paraná, em que as plantas eram altas e contribuíam para o calor durante o expediente, um trabalhador entrou na justiça. Ele pediu o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, que corresponde a 40% do salário mínimo, de acordo com a CLT. Mas o pedido foi negado até na terceira instância. As primeiras instâncias julgaram o pedido improcedente. Os desembargadores consideraram que a temperatura do ambiente de trabalho não era regular e não deram a ele o direito ao benefício. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi para a quinta turma. Os ministros entenderam que o pagamento seria indevido. A decisão foi baseada na súmula 333 da Corte e na Orientação Jurisprudencial nº 173. A norma trata do adicional de insalubridade em atividades a céu aberto e exposição ao sol e ao calor. Por falta de previsão legal no anexo 7 da norma regulamentadora 15 do item, consideraram o indevido pagamento do adicional ao trabalhador que esteja sujeito à radiação solar. Ele já examinou as normas, já examinou a situação e já definiu, já decidiu que não cabe adicional de insalubridade nessas hipóteses. Não porque não seja insalubre, mas porque não há base de sustentação na forma tal como é exigida pelo artigo 190.